Então vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal PR Gambiarras. Como eu estou mexendo muito esses dias com iluminação, com células de lítio, LED, essas coisas, eu vou fazer mais um videozinho aqui pessoal, o título do vídeo vai ser esse, como adaptar uma célula de lítio em uma luminária dessa aqui de emergência. Observe ali pessoal que eu tenho várias luminárias. Essas luminárias pessoal, elas são boas para emergência. Para iluminação, eu até estou tentando fazer para que elas fiquem para iluminar mesmo. Por exemplo aqui, eu tenho três dessas aqui onde eu utilizo em 12 volts. Cada um funciona com uma célula dessa. Se fazer uma ligação em série, vai dar mais ou menos mesmo 12 volts, ligação em série. Essa aqui, eu já tirei essa aqui, essa aqui estava na cozinha. Eu tenho outras aqui, essa aqui também é uma gigante. Então eu tenho várias luminárias de LED, inclusive eu tenho mais três no quintal. luminárias de LED. Essas luminárias eu compro no máximo por R$ 5,00. Ou até menos, mais que isso eu não compro. Então pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa luminária aqui. Essa aqui eu comprei também por R$ 5,00. Ela estava praticamente boa pessoal, estava boa. A maioria das vezes, somente a bateria que descarrega, a pessoa acha que está com problema e descarta ela fora. No caso dessa aqui, eu vou passar para uma célula de lítio pessoal. Para quê? Para, porque essa aqui eu vou presentear alguém, minha irmã. que é lá na região onde ela mora, falta muita energia. E uma luminária dessa vai resolver o problema na falta de energia. Então, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Eu pego assim a maioria das vezes. Eu pego ela desse jeito. Então, a primeira coisa eu testo, né? Está funcionando. Geralmente não está funcionando. E o que é que eu faço? Eu desparafuso, como já está aqui os parafusos. Eu desparafuso e tiro. Quando eu tiro, eu corto essa parte aqui, ó. Isso aqui eu já saco fora logo. E nós observamos o que é isso aqui, ó. Tem uma bateria aqui. Geralmente essas baterias fracas de chumbo. O que é que eu faço? Eu tiro também ela. Eu faço essa aqui, ó. Tiro. E depois? Depois eu pego uma célula de lítio ou uma bateria de celular e faço o teste aqui, ó. Positivo e negativo. Você vê que já acendeu, ó. Aí tem fraco e forte. Beleza. Então, essa aqui iluminada está praticamente boa. Então, o que é que temos que fazer agora, pessoal? Depois eu tirei a bateria. Tirei isso aqui também, que nós vamos precisar. Depois faremos um suporte como esse aqui, ó. Esse suporte que eu vou deixar até na descrição desse vídeo ou nos comentários, como fazer um suporte como esse para célula de lítio. Observe aqui, ó. Ficou perfeito. Então, o que é que eu faço agora? Agora, eu vou ter que colocar somente aqui, ó. Coloquei aqui. Conecto positivo. Do lado da molinha, o negativo, né? Conecto aqui, pessoal. Colo com cola quente. Eu fecho aqui. E... Aqui é a portinha dela, ó. Pronto, ó. Vai ficar assim, ó. E já está feito. Agora, depois, como é para o presente, pessoal, nós temos que fazer uma coisa mais segura, né? Mais... Mais... Essa é a nossa adaptação aqui. Valeu! Então, pessoal. Olha aqui como ficou. Aqui é o positivo. O negativo. Eu coloquei um papelãozinho aqui, somente para dar um enchimento. E essa é a nossa parte, ó. Aqui é a portinha. Coloquei bastante cola quente. E realmente, pessoal, uma coisa que... É verdade que a cola quente, ela revolucionou o mundo das gambiarras. Olha que coisa. Ficou muito seguro. Agora, eu só vou... Soldar aqui o positivo. E aqui o negativo. E está pronto. Ok, pessoal? A gente volta. Já soldamos aqui a fiação. Positivo aqui. E negativo aqui no nosso suporte. Às vezes, também acontece, mas é difícil, que essa plaquinha não está funcionando. Então, não dá para fazer esse tipo de ligação que eu fiz aqui, pessoal, ó. Então, o que é que você tem que se fazer? Você tira essa plaquinha, esse circuito, e liga uma célula de elite, uma bateria de celular. Diretamente nos LEDs. Porém, com um detalhe, colocando um resistor. Senão, vai queimar os LEDs. Nessa, foi fácil, pessoal. Agora, vamos ao teste aqui. Ver se não tem mau contato, ó. Vamos fechar aqui. Depois, eu parafuso direitinho. Vamos só fechar aqui. Ficou aqui, ó. Compartimento. Aqui, eu tenho quatro células de elite, bem carregadinha. E vamos colocar. Perceba que já acendeu, ó. Vamos fechar aqui, ó. Já acendeu. Está na posição fraca. No meio, desliga. E forte. Beleza, ó. Desliga. Fraca. No meio, desliga. E aqui é forte. Então, tá aí, pessoal. Ficou excelente aqui a nossa adaptação. Agora, no próximo vídeo, vamos fazer aqui como carregar uma célula de elite dessa com um carregador de celular. Então, é o que eu vou fazer, né? Para não ficar somente. Onde é que vai carregar essa célula aqui de lítio? Tinha aqui que dava para carregar, pessoal. Aquele fio aqui. Mas eu tirei. Eu não quero fazer isso. Não quero. Porque parece que demora muito a carregar aquele aqui. Nesse já... Nessa luminária. Aquele fio que vem aqui, né? Eu não quero fazer. Eu quero carregar mesmo o celular fora a parte. E eu vou presentear com duas células de lítio. E mais essa, três células de lítio. Então, carrega um e deixa duas carregadinhas na reserva. Porém, usando um carregador de celular. Ok? Vai ser o nosso próximo vídeo sobre isso. Valeu. Então, pessoal. Tá aqui a nossa luminária aqui, ó. Ficou excelente. Sem mau contato nenhum. Então, se você gostou do nosso vídeo aí, pessoal. Da nossa ideia aí. Da nossa dica. Deixe logo o seu like. E até o nosso próximo vídeo, ok? Valeu. Um abraço.